Mãe, tá bem. Tá bem. Você quer eu? Você quer ser a mamãe? Você quer ser a mamãe? Mamãe! Eu sou a sua mamãe, que lindo! Papai! Mamãe! Você quer eu também? Papai! Eu sou papai, isso aí. Ah, que carinho bom. Devagar, papai. Devagar. O que você quer? Oi! Você tá com medo, tá? Sem nariz? Tá bem. Tá bem. Tá passeando, tá vendo? Não! Não o que? Não! 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 Tá que ele não tá super dele? Não, é normal. Ele tem menos pelinho aqui. É, como é? Bem na entradinha aqui. Aham. Letal. Mãe! 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 Mãe!